Estava toda estranha quando ela apareceu Seus olhos que fascinam logo, estremeciam Bora, Reginaldo! Meus amigos falam que eu sou demais Guilherme Monteiro, abraço, meu irmão É somente ela que me satisfaz Céu de Caminhoneiro, meu parceiro É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Bojas Oliveira Pois é que se acolheu e você plantou Fala que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é morando aqui do Nordeste Sabes, não existo Pra ser humano, não importa Um abraço, meu irmão, tamo junto, se misturado E apesar de cobrir as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Ai, amor Ai, amor É amor, absoluta, transportes Ai, amor Ai, amor É amor É amor Bora, Reginaldo Meu parceiro Sérgio Um abraço, meu irmão Toda a galera tá visto No mundo, transporte É, um abraço pra galera lá, viu Bebezinho Alô Você se acolheu que você JP celular É nóis Por isso aqui nos fala que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é morando aqui do Nordeste Bora, Reginaldo Sabes, não existo Cabra da peste E apesar de cobrir as batatas da terra Como essa mulher eu vou até pra guerra Ai, amor Ai, amor É amor É amor Ai, amor Ai, amor É 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 amor